Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui, hoje tá um pouquinho diferente, não estou com a minha clarona aí aparecendo pra vocês, já tô aqui ó no pé da faxina segunda-feira, vou mostrar tudo pra vocês por aqui, daqui a pouco aparece com a minha cara, não tá muito boa, sim, acho que ainda não arrumei meu cabelinho, mas tudo bem, ó, já tirei todas as coisas, ai gente, como essa planta é linda, né, eu amo essa planta, hoje eu já comecei na faxina aqui no meu cantinho, pra quem não é inscrito aqui no canal, gente, já se inscreva, porque assim, tem muito vídeo legal por aqui, vai vir muitos vídeos legais por aí também, então assim, tô organizando aqui, vou tirar pó de tudo, dia segunda-feira, dia de faxina, já tô animada, a rotina hoje aqui em casa, gente, começou um pouquinho diferente, porque as aulas das crianças começaram, então um vai estudar de amanhã e o tá estudando à tarde, então assim, tá uma correria pra mim, mas o que der pra mim ir fazendo, vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Olha o tanto de produto de cabelo, gente, todos esses produtos aqui que vocês verem de cabelo, desde esses chassezinhos assim, ó, até, até Boca Rosa, gente, é recebidos da Mega Vest Casa, cada encontrinho que a gente vai, a gente recebe alguma coisinha deles, e também recebemos um voucher lá na loja que nós gastamos lá, mas assim, o que eles dão de brinde, olha isso, gente, é, olha só, desse, só desse daqui, eu tenho dois potes, esse aqui tá aberto, aquele ali tá fechadinho, então assim, tem muita coisa, e aí eu tô limpando tudo pra me organizar hoje, ó, olha como tá isso aqui, gente, tá uma bagunça, segunda-feira é assim, né, gente, em vida realzana por aqui, e aí eu vou começar limpando, vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então, bora lá pra essa faxina de hoje, porque, gente, tem coisa pra fazer, tem cômodos e cômodos pra limpar nessa casa, meu Deus do céu, então bora lá. Bom, gente, agora já estou aqui no quarto, já tirei toda a roupa de cama, é, hoje eu vou fazer uma outra outra cama posta, sempre segunda-feira aqui, gente, é dia de cama posta, essas toalhas aqui, gente, eu lavei elas no sábado, no sábado, isso, no sábado, porque na sexta-feira eu tive um evento lá na Mega Vest Casa de Sorocaba, e esses foram os meus recebidos, tem mais uma, só que já tá no uso, que é uma cinza aqui da minha esposa, eu peguei duas pra ele, essa azulzinha e uma cinza, e as outras são minhas, gente, olha as minhas toalhas, são todas rosas, todas, e tem mais duas aqui que também são rosas, é, e aí já estão limpinhas, já vou colocá-las no guarda-roupa, e aí, tchurum, tanto de coisa ali, isso vai ser pra lavar, esse cobertor eu acho que eu também já vou tirar ali pra lavar, porque eu acho que já tá precisando, e aí eu vou organizando aqui o quarto, vou mostrando tudinho pra vocês, tá? Bom, gente, então eu vou começar a limpeza da cama, hoje com essa misturinha que eu sempre mostro aqui pra vocês, e também mostro lá no meu Instagram, que é a água, maciante e álcool, é, hoje não tá precisando, assim, daquela boa, higienizada, que é só com álcool, às vezes eu passo só o álcool purinho, mas hoje não tá precisando, então eu vou desbuifar isso aqui, e aí, eu coloco até na cabeceira que ela também é estofada, e aqui também, fica um cheirinho, gente, super agradável, e sem contar, né, gente, que mata as bactérias. E aí, aqui também, isso aqui, gente, é um lençol, já, meu Deus, meu filho tá aparecendo aqui, é um lençol, eu já mostrei pra vocês também lá no meu Instagram, e já mostrei aqui também como que eu faço isso aqui, isso aqui é um lençol, eu ergo esse colchão, coloco aqui o lençol, e ele fica como se fosse uma saia de box, porque aí eu ainda não tenho a saia, e aí também, eu faço por todo ele, ó. Tchau, tchau. Bom, gente, o quarto já tá todo limpo, todo organizado, agora junto com vocês, ó, eu vou desbuifar mais um pouquinho desse cheirinho, e agora na roupa de cama, deixa eu fazer assim, ó, que eu acho que eu tentei colocado alguma coisa aqui em cima, e aí eu vou desbuifar mais um pouquinho um pouquinho de cheirinho na cama, que agora já tá tudo arrumadinho, no tapete também, acabei de limpar o chão, ó, não sei se vocês conseguem ver que ainda tá um pouquinho úmido, mas já coloquei até os tapetes aqui, ó, aqui, e agora começou o sol a raiar um pouquinho lá fora, mas tá frio também, viu? Esse sol aqui é só enganabobo mesmo, a cortina não, a minha rede tá ali, que ainda eu vou limpar de fora, ó, e tá assim, tudo limpinho, tudo organizado e tudo cheirosinho da faxina de olho. Gente, eu amo faxina minha casa, sério, gente, eu amo cuidar do meu lar, e aí quando eu vejo assim, ó, tudo limpinho, arrumado, me dá ainda mais ânimo ainda. E agora eu vou passar aqui pra esse cantinho, olha só, gente, como tá aqui, cheio de coisa, tudo bagunçado, domingo esse sofá não se fecha, gente, aliás, final de semana ele não se fecha, por quê? Porque a gente fica aqui amontoado no sofá, a gente fica aqui amontoado no sofá. Agora eu vou fechar o sofá, vou tirar o tapete pra limpar, vou limpar tudo aqui e vou mostrando pra vocês. Ah, gente, eu acho que eu não mostrei o meu sofá aqui no meu canal, né, então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, porque é sofá novo, então já já eu vou mostrar ali mais detalhes pra vocês, ó, porque tá cheio de coisa aqui em cima, e aí eu mostro pra vocês, tá bom? A gente tava aqui varrendo esse tapete, esse tapete também é um tapete novo, eu comprei tem mais ou menos, chegou aqui em casa que tem mais ou menos uma semana, e ó, ele é um tapete branco, gente, se eu me arrependi de comprar branco, eu só não me arrependi porque eu amei a cor, mas, assim, tem muita gente aqui na minha casa que é muito desastrada, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tanto de manchinha que já tem nele, ó, tá vendo? Cheio de manchinha, ó, olha aqui, ó, tudo mancha, não sei se é de sapato, se é de pé sujo mesmo, mas, assim, ó, aqui tá limpinho, ó, mas e aqui na pontinha, onde já começa a porta, ó, tem alguma sujeirinha. E o que eu vou fazer? Eu não quero lavar esse tapete agora, porque é um tapete que não tem nem 10 dias de uso, e é o que eu vou fazer? Eu vou pegar um produtinho que eu tenho aqui em casa, vou ver se vai ficar bom, eu passando só ele, e aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, o produtinho que eu vou usar é esse daqui, ele chama Zap, que ele é pra estofados e carpetes. Esse tapete aqui, gente, ele, ele parece, ele não tem um pano, assim, de tapete mesmo, ele é bem parecendo que ele é, ai, como fala? Esqueci o nome, gente. Ai, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo, aqui. E aí, ele é facinho pra, pra limpar, mas também é muito fácil pra sujar. E aí eu vou usar esse daqui, eu vou diluir meia tampinha e um baldinho, assim, de água, e vou passar nessas manchinhas, aí depois eu, ó, tá vendo? Tá todo manchadinho, ó. E isso aqui, gente, é só de pé, de gente, ou então de calçada, eu sempre falo, entra, mas entra por trás ali de sofá, mas pô, vindo da minha casa não, quer entrar por aqui. E aí eu vou dar uma ajeitadinha, eu vou dar uma limpadinha aqui, depois eu mostro pra vocês como fica esse tapete, aí eu vou limpar, vou colocar no sol, vou limpar o chão, vou limpar tudo aqui, depois que eu limpar tudo, eu entro com o tapete de volta. Ó, gente, coloquei o tapete aqui fora agora pra tomar um solzinho, ó. Ele é tão gigante, ele vai lá embaixo. E agora tá tomando solzinho, já limpei, ó, tá vendo? E aí fica aqui, agora eu vou dar continuidade lá dentro, ó, tá tudo bagunçado aqui fora ainda, ó, tudo bagunçado, e aí eu vou dar continuidade aqui dentro, e aí depois que aqui estiver limpinho, e aqui também estiver limpinho, eu pego o tapete e coloco aqui dentro. Ai, gente, olha o sofá que lindo, meu Deus do céu, tá apaixonada. E aí 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 Bom, gente, já que já tá tudo organizado, ó, tudo limpinho. Gente, que sensação de limpeza é essa, eu amo essa sensação. E aí E olha o tapete, como ficou limpinho, gente, ó, aqui, tudo limpinho, ó, tudo limpo, sem nenhuma manchinha, ó. Ó, chega mais de perto pra vocês verem, não tem uma manchinha, deixa eu vim daqui assim, ó, Que fica mais claro. Deixa eu abrir aqui a manchinha, ó, deixa eu abrir aqui a colchinha, ó. E aí Nenhuma manchinha, gente, como esse produto é maravilhoso, aí não precisa ficar lavando sempre o tapete. Seja, ah, sujou ali, eu vou lavar. Não, não precisa, você vai lá onde sujou, dá uma esfregadinha só, tá limpinho, tudinho limpinho. Ó, gente, tá tudo limpinho, limpei aqui também a raque, limpei tudo ali, tá tudo limpo, gente, tá um cheiro desse aqui que vocês não têm ideia. E aí eu limpei aqui fora também, olha só, que delícia. Ó, o chão ainda tá um pouquinho úmido. Que delícia, gente, que tá aqui fora, olha só essa rede, gente, às vezes aqui à tarde, para um pouquinho. Ó, o lugar que eu mais gosto aqui da minha casa é aqui fora, gente, ó. Para um pouquinho, descansa e tá tudo limpinho, gente, tudo organizado, ó, tudo. Ai, meu Deus do céu, que sensação de paz. Agora, bora lá pra aquela colchinha que tá me esperando. Não tem muita loja, gente, mas tá muito bagunçada. E ali ainda tá os meus rodos, meus laçouras, eu já vou tirar de lá, olha isso, gente, que delícia. E ali ainda tá tudo limpinho, gente, que delícia. E ali ainda tá tudo limpinho, gente, que delícia. Bom, gente, por aqui, ó, tudo limpinho, organizado, fogão limpinho, sem nenhuma manchinha. Ali, ó, só falta a louça pra mim guardar. Eu já vou guardar ela também, porque agora eu já tô com a mania, gente, de já lavar a louça e já guardar. Mas aí, ó, eu tava aqui limpa no chão, não veio o chão, coloquei o tapete. Não coloquei o joguinho certo, gente, porque eu coloquei pra lavar, então eu só coloquei esses dois. A geladeira ainda continua aberta, eu limpei ela todinha por dentro, por fora. E vai continuar aberta. Se eu fechar, gente, ela pega cheiro, então por isso que ela tá aberta. E aí amanhã eu ligo ela, porque assim, amanhã eu vou fazer compra, então não tem a necessidade de me ligar ela hoje. Então, como eles pedem 72 horas, né, gente, e hoje vai dar 24 horas, então eu vou deixar ela pelo menos até amanhã. Vai ficar aberta pra ela não pegar cheiro dentro. Ela, pelo menos aberta, ela fica sem cheiro. Aí a loucinha eu vou guardar, ali tá o meu detergente, minhas coisinhas. Aquele vasinho ali, ó, é pra eu colocar essa plantinha que tá nesse copo aqui, ó. Já tá um tempo aqui nesse copo e ainda eu não coloquei. Mas é isso, gente, tudo limpinho, organizado, a mesa também, tudo limpinho. Hoje eu lavei esses, esses negocinhos que eu esqueci o nome, sempre esqueço. Lavei com água, sabão, lavei tudo ali, um monte de abacate. E tá assim, gente, tá tudo organizadinho. Aqui que eu já mostrei pra vocês. Ignora o barulho das crianças brincando lá atrás. Então, assim, gente, eu vou deixar pra amanhã a parte lá de trás. Isso aqui é pra ficar aqui, ó, que eu tinha esquecido. Eu vou deixar pra amanhã lá a parte de trás, senão o vídeo vai ficar muito grande. Pra quem me acompanha aqui mais tempo sabe, gente, que daquela porta pra lá era a minha antiga casa. Lá atrás a gente tem um, dois, três, quatro cômodos, que era a minha casa. Aqui, dessa porta ali pra cá, a minha cunhada morava aqui. Aqui, na verdade, é uma casa só. Mas nós dividimos em duas, porque ela casou também. E ela morou daqui pra lá e eu morei de lá pra lá, né? Mas aí ela foi embora daqui. Eu acabei abrindo a porta e estendendo mais a minha casa. Pra quem não está entendendo nada, gente, tem vídeo aqui no canal mostrando tudo pra vocês. Essa extensão da casa, tudo, tudinho. Eu mostrei aqui tudinho pra vocês, passo a passo, pintando. As paredes estavam tudo sujas, eu pintei, eu fiz algumas coisinhas. Então, se vocês ainda não sabem como era aqui, é só vocês irem lá nos meus últimos vídeos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá assim, ó, tudo limpinho e organizado. Agora, com a minha carinha aqui aparecendo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Hoje eu vou arrumar meu cabelo ainda. Espero muito, muito mesmo. Quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, gente, que vai ter muito vídeo legal por aqui. Quem não viu, acho que foi meu último, foi meu penúltimo vídeo. Falando tudo pra vocês sobre a compra do meu apartamento, como que eu consegui comprar tudinho. Então, se vocês não viram, vão lá ver. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vai vir muitos vídeos legais por aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.